Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal! Eu sou o Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! No início dos anos 70, a Volkswagen era líder absoluta de vendas no Brasil. Mas esta liderança começava a ser ameaçada pelas novidades anunciadas pelos rivais. A General Motors anunciava para o primeiro semestre de 73 o seu modelo compacto, o Chevrolet Chevette. A Chrysler do Brasil já estava pronta para lançar o seu carro médio, o Dodge 1800. Já a Ford prometia reformular toda a linha Corsair para o ano de 73, dando um novo fôlego para seu badalado modelo. Imaginando que seu líder de vendas, o Volkswagen Fusca, não fosse páreo para encarar os novos concorrentes, a marca alemã tratou de dar início, em 1972, a um novo projeto. O desenvolvimento de um carro compacto, que fosse pequeno por fora e espaçoso por dentro, capaz de atender as novas necessidades do mercado brasileiro. Nasceria aí um dos mais importantes carros já fabricados pela Volkswagen do Brasil. Projetado especificamente para o mercado nacional, feito por engenheiros brasileiros. O canal Marquinhos Rocha traz até você a trajetória de sucesso do Volkswagen 1600 Brasília. A intenção era lançar o novo Volkswagen junto com o Chevette, seu principal concorrente. E valeu a pena todo o esforço. No dia 8 de junho de 1973, dois meses após o lançamento do Chevette, era apresentado ao Brasil o novíssimo Volkswagen Brasília. Até então, conhecido apenas como Mini Perua ou Mini Variante. Lançada pela Vox como sendo uma perua compacta, como parte de uma estratégia para receber incentivos fiscais do governo, A Brasília recebia este nome em homenagem à capital do Brasil, inaugurada 13 anos antes. Nada mais justo para um carro sonhado e desenvolvido em território brasileiro. É isso mesmo! A Brasília é um projeto desenvolvido totalmente no Brasil e aprovado pela Volkswagen alemã. Vista de frente, era bem parecida com a variante, com o TL e, de certa forma, com o SP2, se considerarmos os piscas embutidos no para-choque cromado, e a famosa frente, com dois faróis redondos de cada lado, além do logotipo da Volkswagen ladeado por dois filetes horizontais, conhecidos como bigodes. Já a traseira, era totalmente nova em relação aos demais modelos da marca. De linhas retas, acompanhava a harmonia do conjunto, trazendo lanternas que invadiam a lateral do veículo, revelando a atenção da Volkswagen com a segurança. Destaque para o logotipo traseiro com a inscrição VW Brasília, localizado no lado direito, logo acima da lanterna. Abaixo do para-choque, havia uma pequena grade que escondia o silenciador de saída única, direcionada para a esquerda. Vista de lado, as linhas eram harmoniosas e elegantes. Abaixo do grande vidro lateral traseiro, ficavam as entradas de ar para a refrigeração do motor. O design retilíneo da carroceria, com linhas suaves e equilibradas, foi inovador na época. Desenvolvido sobre a plataforma do Fusca, a Brasília se destacava por sua grande área envidraçada, resultando em uma ótima visibilidade em todas as direções. Medindo 4 metros de comprimento, 17 centímetros a menos do que o Fusca, a Brasília era fácil de manobrar e muito ágil no trânsito. Vamos acompanhar o comercial de lançamento. Todos os dias, durante muitos meses, nossos homens testaram estes bancos. Experimentaram tudo, mais altos, mais baixos, mais juntos, mais separados. E começaram tudo de novo. Mediram, fizeram cálculos, testaram novamente. Até que acharam o lugar certo para as cinco peças mais importantes de um carro. Os passageiros. Agora, só faltava construir um carro em volta desses passageiros. E como um carro espaçoso não precisa ser um carro grande, nós fizemos um carro de linhas tipicamente europeias. Muito bonito, prático, com lugares para cinco pessoas, incluindo joelhos e bagagens. Assim nasceu o carro construído de dentro para fora. O Volkswagen 1600 Brasília. Todo bom gosto europeu em cada detalhe. Com a mecânica mais simples e robusta. A mecânica Volkswagen. Volkswagen. Volkswagen 1600 Brasília. Uma nova dimensão de carro. A Brasília foi lançada com o famoso e robusto motor 1600 Boxer, cilindros contrapostos e refrigerado a ar. O mesmo que equipava os sedãs é do caixão. Por ter apenas um carburador, era menos potente do que a variante, alcançando uma potência de 50 cavalos. Mas graças ao seu menor peso, sua velocidade máxima girava em torno de 130 km por hora, com uma aceleração de 0 a 100 em 24 segundos. Pequena e com uma motorização robusta, não demorou muito para a Brasília alcançar não só as ruas, como também as precárias estradas brasileiras, por ser o único carro familiar no estilo pau-patrô da obra. Por falar nisso, a Brasília trazia dois porta-malas, bem menores que o da variante, mas suficientes por se tratar de um carro pequeno. Por este motivo, era comum na época um bagageiro no teto, equipamento oferecido por lojas de acessórios. No interior da Brasília, não havia muito luxo, mas o acabamento era de boa qualidade. Acomodava confortavelmente até cinco passageiros. O painel de instrumentos vinha com três mostradores. No centro, de formato maior, ficava o velocímetro. À esquerda, o mostrador de combustível. E à direita, o encaixe para o relógio elétrico opcional. Não havia porta-luvas com tampa, e sim, apenas um espaço para pequenos objetos, além de uma bolsa na porta esquerda. Já o volante, era o mesmo que equipava os outros modelos da linha Volkswagen, considerado antigo para o modelo. Vamos acompanhar mais um comercial de lançamento da Brasília. Pronto, agora adivinha que carro é esse? Ah, é um carro grande. Não há dúvida que é um carro grande. Agora adivinha por fora. Vibros grandes. Linhas retas. Acabou? Mas por dentro ele é grande. Por fora é compacto. Epa, não é esse carro, não. Não é o mesmo carro que eu examinei por dentro, não. De jeito nenhum. Trocaram de carro, fácil, fácil. Brasília. Um carro grande e de roupa justa. A Brasília entrava o ano de 1974 e ainda era considerado uma grande novidade. Por isso, poucas modificações foram introduzidas para o modelo. Externamente, o logotipo traseiro perdeu a sigla VW, ficando apenas o nome Brasília. Internamente, a única novidade era o novo volante. Com um desenho mais moderno, vinha agora de plástico injetado, com o botão da buzina centralizada, que ficou conhecido como volante estilo canoa. Um ano após seu lançamento, a Brasília já era um grande sucesso. Suas vendas dispararam, se tornando o segundo carro mais vendido do Brasil, perdendo apenas para o Fusca, se mantendo à frente na briga direta com o Chevette e o Corcel. Acompanhe o comercial. Tchau! 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 Sabe o que é? Eu comprei esse Brasília faz um ano E durante todo esse tempo Ele só tem me dado prazer E isso é o mínimo que eu posso fazer por ele O Volkswagen Brasília Chegava a marca de 126 mil unidades produzidas em 1975 E se tornava um sucesso Desde o mais jovem até as grandes famílias A Brasília ganhava naquele ano Uma novidade para os carros nacionais Pisca-alerta Item que passava a ser obrigatório no Brasil A partir daquele ano Além de instalar o pisca-alerta A fábrica também alterou a cor da lanterna traseira Que vinha agora totalmente na cor vermelha Exceto para a luz de ré Que continuava na cor branca Outra novidade Era a nova grade traseira Que cobria o escapamento Além de mais larga Melhorava o visual da Brasília A partir do segundo semestre A Vox passou a oferecer A opção de motor de dupla carburação Da marca Solex Com os dois carburadores A Brasília teve sua potência aumentada Para 54 cavalos Além de melhorar a aceleração Velocidade máxima E economia de combustível Por outro lado Assim como o Fusca O carro que já era considerado barulhento Com a nova configuração Ficou ainda mais Levando a fábrica A buscar meios para melhorar a acústica da Brasília Com a introdução de novos materiais Brasília O sucesso comprovado nos caminhos mais difíceis Depois de ganhar um concorrente de peso Em 1976 Com o lançamento do Fiat 147 A Brasília sofreria em 1977 Pequenas mudanças estéticas em seu visual O emblema dianteiro da Volkswagen Que antes era metálico Passava a ser de plástico E um pouco maior Os frisos que ladeavam o emblema Conhecidos como bigodinhos Foram eliminados Deixando a frente mais limpa Por dentro A Brasília ganhava tampa para o porta-luvas Novo estofamento E painel com detalhes Imitando madeira jacarandá As vendas da Brasília Continuavam cada vez maiores Mantendo-se como o segundo carro Mais vendido do Brasil Já podia ser considerado Um fenômeno do mercado Acompanhe o comercial Para fazer um carro de sucesso É preciso uma ideia nova e arrojada Mas antes de tudo É preciso fazer um carro robusto Econômico Construído para as estradas onde vai rodar Um carro que você sinta prazer de dirigir Que tenha conforto de sobra Para cinco passageiros Brasília Ainda não apareceu nenhuma ideia melhor Volkswagen A marca que conhece o nosso chão O ano de 1978 Foi marcado pela primeira E única reestilização do visual da Brasília Externamente Ganhava um novo capô dianteiro Com dois vincos paralelos Ao invés de um vinco central Os para-choques Ficaram mais largos e retos E vinham agora Com ponteiras de plástico Que se tornaria uma moda na época Outra modificação externa Foram as lanternas traseiras Que passavam a ser caneladas Com frisos que lembravam As das famosas Mercedes-Benz Por dentro Destaque para o novo volante canoa Que agora Vinha com a inscrição VW no canto direito O ano de 1978 Ficou marcado pelo recorde de vendas Da Brasília Durante toda a sua produção Durante seu melhor ano de vendas A Brasília por pouco Não ultrapassou o Fusca Que continuava como líder de vendas Acompanhe o comercial de lançamento Da Brasília 78 Estamos mostrando Brasília 78 por fora Vá conhecê-lo por dentro No seu revendedor Volkswagen Que a Brasília era um fenômeno de vendas Não era mais novidade para ninguém Parte deste sucesso Se devia às suas linhas Ainda consideradas modernas para a época Porém Sua parte mecânica Já estava um tanto quanto Desatualizadas em relação à concorrência Cada vez mais acirrada Na tentativa de compensar esta deficiência E cativar mais clientes A Volkswagen decidiu lançar Em 1979 Uma versão mais luxuosa A Brasília LS A nova versão top de linha Vinha equipada com itens de série Como bancos dianteiros com encosto de cabeça integrados Mini console no túnel central Vidros verdes E um acabamento mais sofisticado Com um interior monocromático Em três cores diferentes Preta, marrom e azul Externamente Vinha com frisos laterais Rodas e molduras do farol Pintados na cor grafite Além de novos retrovisores externos Que passaram a ser de plástico Ao invés de cromados Outra novidade para o ano de 1979 Foi o lançamento da Brasília Quatro Portas Para o mercado interno Já que este modelo Já era importado para países como Nigéria, África do Sul, Argélia e Portugal A Brasília Quatro Portas Não fez muito sucesso por aqui Já que a preferência nacional Ainda era por carros de duas portas O ano de 1980 Ficou marcado pelo lançamento Do Volkswagen Gol Considerado na época o novo Fusca Já nos primeiros meses Após o lançamento do Gol As vendas da Brasília Começaram a ser afetadas Pois a Volkswagen focava Todas as suas atenções Para o novo projeto Deixando a já veterana Brasília Em segundo plano Neste ano de 1980 O painel de instrumentos da Brasília Foi totalmente redesenhado Visando se aproximar do Passat Os instrumentos passaram a ser abrigados Em um único quadro À frente do motorista Os encostos de cabeça Passaram a ser separados do banco Mas a grande novidade Ficou por conta do lançamento Da Brasília movida álcool Equipado com fraco motor 1300 De dupla carburação E potência de 49 cavalos Pelo seu alto consumo E baixo desempenho A Brasília 1.3 A álcool Acabou sendo um fracasso de vendas É um investimento mais seguro Com vista para praia e campo Espaço e conforto à vontade Estilo moderno Distribuição muito inteligente Todo acarpetado Com acabamento de primeira Janelas para o norte, sul, leste e oeste Se você quiser vender Consegue sempre o melhor preço Entre nessa maravilha hoje Na entrega da chave Brasília Tão bom como comprar um imóvel Depois de passar o ano de 81 Sem nenhuma novidade As vendas da Brasília Nos primeiros meses de 82 Foram consideradas insignificantes A Volkswagen Não confirmava Mas a grande verdade Era que a morte da Brasília Já havia sido decretada em 1980 Com o lançamento do Gol Sem contar Que desde 81 As publicidades da Brasília Já haviam sido suspensas A esta altura Encontrar uma Brasília Zero quilômetro nas lojas Estava cada vez mais raro Até que em março de 1982 A última Brasília saia da linha de montagem Deixando muitos consumidores tristes E até certo ponto indignados Já que para muitos A Volkswagen estava matando o carro errado A opção mais lógica Seria naquela época tirar o Fusca do catálogo Este sim Considerado um carro mais antigo e ultrapassado Mas a decisão já havia sido tomada A nossa saudosa Brasília Se despedia do mercado brasileiro Após nove anos de fabricação Considerada um sucesso de vendas Entrava para o seleto grupo de carros Com mais de um milhão de unidades produzidas E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like E se ainda não se inscreveu Se inscreva agora Ativando o sininho de notificações Para não perder os próximos vídeos Confira também Nossa página do Facebook E participe das promoções Se tiver uma história para contar Sobre a Brasília Compartilhe conosco Compartilhe também este vídeo Com aqueles que são apaixonados por carros Um abraço a todos E até o próximo vídeo